Tengo em mãos, um guardanapo, não tem nada na frente, não tem nada atrás. Agora, vou colocar o guardanapo adentro de um humano, tudo bem? Assopra, por favor. Olá, mundo! Muito bom dia a todos! Hoje tá muito cedo, nossa, você tá bem? Eu tô bem, você tá bem? Tô bem, cara, eu não vou ficar tão bem assim, por quê? Porque no vídeo de hoje, a gente decidiu pegar umas mágicas que deram errado. Porque assim, é um assunto muito recorrente na internet, não é, Gabo? Mágica é um negócio que, mano, todo mundo passa muito tempo vendo mágica. Porque é um negócio legal, a gente tem até o Pyong, o Pyong fazia mágica. O Rolandinho faz mágica pra gente. Porra, aí é muito da hora. Eu tenho uma história boa com o Rolandinho que eu vou contar no final do vídeo, tá bom? Mas enfim, a gente pegou vários vídeos de mágicas que deram errado. A gente não pegou, né? O roteirista pegou. E a gente vai ver agora, porque assim, eu tô com medo. Porque eu não sei se eu reajo muito bem a esse tipo de coisa, eu fico com medo, cara. Então, se preparem para as... Cinco mágicas que deram errado porque o cara não assistiu Mr. M, que passava no Fantástico em meados dos anos 2000. 2000? 2000, né? A gente pode falar dos anos 2000, né? Dos anos 2000! O Guzão que falava dos anos 80, aqui no Ola Mundo é sempre os anos 2000. A gente é mais contemporâneo, né? Ai, gente, a gente é muito geek, hipster, nerd. Temos aqui um jovem. O que que é isso? Uma faca? É uma faca. Nossa, Gable. Não! Não, não! Ele vai perder a mão! Não, não vai, não vai. Ele vai. Gabriel, ele tá com... Não vai, calma. Ó, ele já não sabe mais onde tá, ó. Olha! Não! Tá, certo. Fica quieto, deixa o moço explicar. O que que não ignora o público? O que que sabe onde o cão está? E aí eu faço minha seleção psíquica, e se tudo vai bem... AAAAAAAA! Mas é fake! Não é fake! Não é fake! É muito fake! Tadá! Nossa, que trouxa, velho! Que imbecil! Não, mas... Porra, parece muito fake. Não parece! Vamos dar replay aqui! Ah, não! Vai, vamos lá ver. Temos um homem. Claro que ele tem um assistente. Uma moça. Ó, a música é boa. É um baixão muito louco, né? Bom, vamos lá. Colocou na boca da menina. Tem toda essa questão, né? Ah, tudo é uma mágica. Tudo é uma mágica. Sobe, né? É uma mágica que tem toda uma mágica, assim, de ser mágico. É meio mágico, né? É meio mágico. É tipo Harry Potter, né? Puta merda, não. É uma motosserra! Ah, se for agora, não quero ver. Se for agora, não quero ver. Não quero ver. Beleza, ela tá mexendo o pé ainda. É, tá viva. Legal, porra. Cortou, cortou. Show. Beleza, cortou. Tá tudo bem. Quando ela chegou à separação da cabeça, a cabeça da cabeça da cabeça da cabeça da cabeça da cabeça da cabeça. Ela não tirou a cabeça da 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 cabeça. Ela tentou signalar o problema, mas amente da cabeça da cabeça da cabeça da cabeça da cabeça. Coment do geral, não foi gostoso. Obrigado, rapaz? A 37-year-old magician cut the throat of his assistant, his wife, and she was killed instantly at the age of 26. Their marriage had lasted only 3 months. O que aconteceu? Mano, o cara arrancou a cabeça da mina! Não, peraí, não. Eu não sei se você conseguiu acreditar, velho, caralho! Não, pô, vem ver! Como assim? Não, não arrancou a cabeça da mina. Não, não arrancou a cabeça da mina. Ela morre na hora, ela morre na hora! Eu não quero! Olha o sangue caindo na hora! Ela morreu! Ela simplesmente morreu! Não quero, velho! Nossa, como assim, velho? O mundo tá perdido, velho. Ô, como é que os caras não garantem de outro jeito que a mina fique viva? Não, não, calma, não. Eu não acredito. Fique claro aqui. Eu não acredito. Pro terceiro, vai. Bom dia. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu fico com mais dó de ver animal se fodendo do que humano. Bom dia. Tudo bem! Eu vou ficar bem! Aqui vamos. Peguei, por favor. Obrigado. Eu vou enviar você... Vamos! What the fuck? Ele não viu! Ele não viu! Ele não viu! Ele não viu! Nossa, que dó, velho Que dó do cara Era pra tudo ter dado certo, tadinho Tadinho, porra Coitado do velho Nossa, que dó Olha lá, coitado do Bikman falso Eu gostei da boa vontade Melhor do que cortar a cabeça da sua mulher É melhor, é melhor Eu devo concordar com a P, dessa vez eu acho que a P tá certo Olha lá, mais gente morrendo Vai, P, dá play no vídeo que tem gente morrendo Olha só, gente morrendo Olha lá, vai morrer Uau Solta de palmas Uau Essa é a mágica que eu também sei fazer Essa eu sei fazer muito bem Essa eu manjo fazer Coitado do cara Ele solta tipo, ó, conseguiu Vou conseguir Já tem uma guilhotina logo no começo, né Dá play na guilhotina Só pra gente ver a pessoa morrendo Olha lá Olha lá Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Não vai rolar Eu não vou mostrar Eu não vou deixar o link Não vai acontecer Eu não tô acreditando Eu não estou acreditando Nossa, pau no co Eu não ia nem fodendo Eu não ia nem que me pagar Eu não ia Eu não ia Eu não ia Eu não ia Ai, não Vai dar merda Vai dar merda Vai dar muito ruim 1, 2, 3 Não, 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 não Não. Fique o sardo. Bebe com a perna. Fique com a perna. Fique com a perna. Fique com a perna. Manny. Eu achei que era a pegadinha do Silvio Santos, você entende? Também. As pessoas morreram, cara. Não, ele não morreu. Ele quase morreu. É que veio até metade do pescoço dele, a guilhotina. Cara, eu achei muito pesado. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, deixa de deixar o seu gostei aqui embaixo, já se inscreve no canal e clica no sininho pelo celular pra você ativar as notificações e saber de tudo o que está acontecendo por aqui, tá bom? Segue a gente em todas as nossas redes sociais e nossos canais pessoais, que tem vídeo saindo lá. No meu tem, no do AP. Ainda acho que ele não está falando, mas vai lá, enche o saco dele pra ele postar, tá bom? Todos os vídeos sem blur estão aqui na descrição, mas é por conta própria, tá, gente? É vídeo mais 18, é vídeo que putz, quer assistir? Olá, mundo está avisando. Vai de você, tá bom? Um beijo. Um queijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Estava eu com o Bruno Marquesi, mais conhecido como Rolandinho, e... top. Mas aí ele me ligou um dia e falou, você tem passaporte? Tem visto? Tem, tá bom. Aí dois dias depois a gente foi pra Los Angeles. Na volta a gente estava no aeroporto e o Rolandinho, ele comprou um baralho lá na gringa, com aquele bicycle, aquele baralho muito foda, que é muito bom, todo mundo gosta muito de usar pra quem faz mágica e tal, então o Rolandinho faz mágica. Aí ele comprou o baralho, pegou e, mano, ele começou a fazer as mágicas na minha frente. Juntou 17 asiáticos em volta da gente, porque, mano, virou tipo um show de mágica. Caralho! O Rolandinho começou a fazer o negócio e ele fazia o... Aí os chinos, assim, mano... Caralho, mano, como assim você fez isso, velho? E no aeroporto de Los Angeles foi muito legal. Ele não passou, ele devia ter passado um chapéuzinho, né? Pedindo uma grana. É. Passar depois, todo mundo aproveitar, né, velho? Tava lá mesmo. Não, mas o Rolandinho foi muito legal, porque eu fiquei impressionado com todas as mágicas que o Rolandinho fez e os chineses também. Então, Rolandinho, vem fazer mágica aqui no nosso canal pra gente. Vem. Por favor. A gente amou, né?